Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki Indatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas de como estudar e como melhorar a sua música andantino da página 30 do Método Laure. Bom, vamos lá! Antes de começar, não se esquece, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostar do vídeo, tá bom? E deixa o seu comentário, o que você está achando, os vídeos, que vídeo você quer, o que você quer saber mais sobre Evo, produzindo conteúdo de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Outra coisa, compartilha com seus amigos que estão estudando esse método aqui, que você conhece, que é da igreja, que é da sua escola, enfim, compartilhe para ajudar eles também, ok? Então vamos lá! Que primeira dica sempre que eu dou? Escute muitas vezes a gravação. Tem a gravação dessa lição andantino, vou deixar o link aqui em cima para você dessa música andantino. Eu gravei tocando ela, tá bom? Escuta ela 5, 10, 15 vezes todos os dias. Quanto mais você escuta, você interioriza a música, o ritmo, a afinação, tá bom? Então você tem que escutar bastante, canta ela com a gravação, olha as notas, solfege enquanto você está ouvindo, tá bom? Isso vai fazer 30, 40% do trabalho do estudo, certo? Depois, aquela dica de sempre, pega primeira linha ou quatro compassos ou dois, e aí você estuda só as notas, só a afinação, né? Para entender o que é bemol, o que não é, onde é o dedo tal, onde é o dedo dois, se é para frente, se é para trás, se é sustenido, se é natural, tá bom? Para você entender a afinação, para você entender a forma da mão, a sua mão acostumar, o seu ouvido acostumar com aquele som. Depois, você vai começar a tocar no tempo, devagar, tá bom? Devagar, para conseguir trabalhar a afinação, o aproveitamento de arco. E uma dica que eu tenho para dar nessa lição aqui, ela é uma lição 3x4, né? É um compasso ternário. Então, o que acontece sempre com os estudantes de violino, né? O pessoal que está começando a estudar agora, às vezes, sempre comete esse erro de tocar essa música pensando de dois em dois tempos. E não, você tem que pensar de três em três tempos, né? Com o tempo um de cada compasso um pouco mais forte, um pouquinho, tá? Só para você não perder a pulsação da música, né? Que isso daí se chama o quê? A acentuação métrica do compasso. Então, tem que ser... Certo? Para você sempre acentuar um pouquinho, né? Então, um pouquinho é isso daqui, né? E não? Não, não é assim, tá bom? É um pouquinho. Porque o que o pessoal comete o erro? Uma coisa é eu tocar ela assim, pensando em três tempos, né? Agora, presta atenção. O que todo mundo faz é tocar ela assim, ó. Ela fica meio deslocada, ela fica meio manca, né? A música. Porque você não põe o tempo forte onde ele tem que estar, ok? Então, presta atenção nisso. Essa é uma dica muito importante. Outra coisa. Aproveitamento de arco. Então, a gente tem um arco alternado aí, né? O que é o arco alternado? Longo, curto, curto, curto. Certo? Esse curto vai estar sempre aqui ou aqui. Ele não vai estar no meio do arco, certo? A não ser aqueles que tem quatro ali. Talvez, às vezes, pode ser que esteja no meio do arco, tá bom? Depois, lá no meio, você tem compassos de ligadura com três tempos. Então, é aquela mesma coisa que eu já falei em outra lição, né? Estuda com calma, afinação primeiro, depois o arco, né? E depois vai ligar as três notas, três tempos, é bastante, arco inteiro. E tá ardando. Certo? Muito bem. Essas são as dicas que eu posso te dar. Treina bastante cada pentagrama dessa música, como sempre de todas. Cada pentagrama. Estuda o pentagrama inteiro. Toda aquela linha, tá bom? Pra passar pra próximo pentagrama. Se você fizer isso, estudando todos os dias um pentagrama, você vai ver o resultado que você consegue incrível em uma semana de estudo. Tá bom? A qualidade que você vai ter. Tem também o vídeo da segunda voz pra você tocar junto, ouvindo. E aí, casar as afinações, enfim, os tempos. Fazer uma graça aí, tocando comigo aí um dueto. Tá bom? Procura esse vídeo aí também. Vou tentar deixar o link aqui pra você da segunda voz. Em todos os vídeos, vou tentar deixar o vídeo da dica. Vou tentar deixar o link da gravação, sempre aparecendo em cima. E o link, se tiver segunda voz, eu vou postar. Algumas desse método que eu tô usando aqui, é uma cópia que eu emprestei de uma pessoa. E aí, tem duas músicas, se não me engano, que eu não tenho a segunda voz, porque ele corta o último pentagrama, a segunda voz. Então, eu não pude gravar. Tá bom? Mas uma hora dessa, se eu arrumar a segunda voz, eu posso gravar pra vocês tocarem junto. Ok? Muito obrigado. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra ajudar outras pessoas que estão estudando esse método e poder a gente conseguir fazer, melhorar o nível de ensino, o nível dos violinistas nas igrejas e no Brasil afora. Obrigado e até mais.